Graças a Deus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, que se tornasse para nós tão pequeno, que se fizesse o pão como alimento de nossa salvação, nós que somos o único e verdadeiros, o verbo é que é o Pai, que se fizesse o pão para que o mundo se tocasse pela tua graça e pela tua salvação uma vida alta, uma vida típica para tudo o que é verdade, Senhor, a onça salvação passa pela nossa humilhação, a nossa salvação, Senhor, passa pelo nosso supermercado, a nossa salvação, Senhor, passa pela nossa glória, a nossa salvação, Senhor, passa pela nossa ressurreição e a nossa, Senhor, está presente, Deus, 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 Deus. Está presente, Deus, Senhor, essa salvação, Deus. Senhor, Jesus,歩ve a Deus. celebrar o barco da noite, unir aquele rio que deixava-se estampido, as chaves dos céus, deixava-a alunar, como um homem frágil do peito, como um homem frágil do amor de nossa humanidade, como um homem frágil, onde a condição do homem é caída pelo pecado. Mas, Senhor, vós não se fez a graça àqueles que se abram no vosso coração e retira para nós o Senhor e nos faz que é o Deus nosso Senhor. Como o Senhor nos abriu de nós e vem com a perda de todos os céus, que é assim, Senhor, nessa minha vida, essa quinta filha, fazendo a memória da instituição dos dois dias, você é vós, querendo nos adorar, nos amar e nos vencer, fica com Deus, Senhor. Abençoe-nos a nossa vida, nossa sociedade, nosso povo. Abençoe-nos a caminhar, para que jamais possamos errar o caminho cheiro de vós para toda a eternidade. Abençoe-nos a caminhar, para que jamais possamos errar o caminho cheiro de vós para toda a eternidade. Abençoe-nos a caminhar, para que jamais possamos errar o caminho cheiro de vós para toda a eternidade. Abençoe-nos a caminhar, para que jamais possamos errar o caminho melhor do que vorbere comércio. 勇ให-nos a caminhar, para que jamais possamos errar o caminho certo. Abençoe-nos a caminhar, para que jamais possamos errar o caminho certo. Amém. 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 Obrigado.